Música Explosão do senhor é netrizado pra galera Vem do clima, joga o meu bracinho Estamos aqui com o prefeito de Tremembé E o que que tá achando dessa festa? Seu Zé Antônio, tudo bem? Tudo bem, pra mim é uma festa que eu gosto Particularmente eu sempre gostei muito do carnaval Então é uma festa que dá prazer, a gente tá realizando E agora que o senhor falou em prazer Você acha que esse chapéuzinho aqui que a prefeitura tá distribuindo Vai aí motivar as pessoas a usarem mais camisinha? Com certeza, tem né, tem que se prevenir Porque não só com a AIDS, mas com todas as outras doenças O principal é a prevenção, né? Porque depois que você contaminar, você pega É muito mais difícil o tratamento Então por isso que a prefeitura Também junto com o governo federal, o governo estadual Faz todos os anos essa campanha no primeiro dia de carnaval Divulgando a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem Pra todos os internautas do Vale Fleche Uma mensagem assim, é claro Pra todos virem curtir e saborear aí mais a comida aqui de Tremembé É claro, a comida das barracas típicas e também Prestigiar um pouco mais o carnaval aqui da cidade Fica aqui o nosso convite pra vocês estarem participando Com a gente aqui em Tremembé Durante esses cinco dias de carnaval Nós temos bailes que são realizados das 21h até 1h da manhã Dá pra vir curtir aqui E voltar pra curtir na sua cidade ainda E daqui a pouquinho vai vir um bloco da camisinha também, não vai? Todos, é o bloco da saúde que vem com esse trabalho preventivo Você vai esperar o bloco da camisinha entrar ou não? Não Dá pra lá, dá pra noite pra você Boa noite Valeu, Adegesto Pataca para o Vale Fleche Vou perguntar pra esse senhor o que ele tá comendo aqui Boa noite, como que é o nome do senhor? Tony Curtis O que que tá achando da festa? Tá começando agora, né? Vamos ver o que que dá isso aí O que o senhor tá comendo de bom aí, ó? Coxinha? Coxinha É? O senhor jantou hoje ou não? Hoje eu tô começando a jantar agora Vai comer isso aí só pra dar uma enganadinha no estômago? Dar uma enganada Carnaval ajuda a perder caloria ou não? Bastante O senhor também pula também o som da marxinha ou não? Opa O que eu tô falando? Um abraço pro senhor Galão Garçom, por favor Um hum, bacardi, carta ouro Só pra começar, né, Nando Brook? Sim Boa noite Gonzaguinha Beleza Tudo bom? Como que tá achando da festa? Bom, a bebida é bom O senhor mora aqui em Pinda mesmo? Desculpa, o senhor mora aqui em Trememé mesmo? Moro Faz tempo? Faz tempo O que que o senhor tá tomando aí de bom? Conhaque Só pra começar bem a noite? Só pra começar Quero uma coisa boa aí pra esquentar a noite Capeta Boa noite, tudo bem? Como é que é o nome da bebida? Capeta Ah é, o pessoal falava que era rabo do capeta antes, né? Isso, é esse mesmo Vai de tudo no capeta O que que vai de tanto no capeta? Bota de Guaraná pra ficar a noite inteira acordado e todas as outras bebidas mais fortes da barraca Olha só, então o cara toma, o cara fica ligadão mesmo Ligadão a noite inteira O que mais de bom que você vende aí? Aí tem batidinha de morango, pêssego, a gente tem cerveja, refrigerante Tem batidinha pras crianças também de refrigerante Você é muito bonita, viu? Obrigada Como é que é seu nome? Fabiana Fabiana, um abraço Obrigada Feliz carnaval pra vocês Pra vocês também Eu gosto mais do queijinho, o que que tem de bom na pipoca? Tá arrumando o namorado, hein? Tá arrumando? Cadê? Tá por aí? Oi? Oi, tudo bem? Ele tá por aí? Tá, tá em casa Eu não fico ciúme de deixar você vir sozinha Ele sai sozinha também Boa noite Boa noite Como que é o nome desse chapéu? Esse é o carçola É o carçola Carçola? Casamento com o boião E aí, o que que tá achando da festa? Maravilha Dois copos na mão, olha só O que que tem aí? Cerveja? Tem coisa boa agora Graças a Deus Esse carnaval Maravilha Você acha que nesse carnaval tem que pensar mais com a cabeça de cima? Não Não Depende, mais de baixo Que ela Que dá uma boa noite Tem que usar ela E salva você Pelo vício, né, Nando Brook? A bebedeira já começou cedo pra esse aí, né, cara? Coitado, né? Ele deve tá pensando que é o carnaval Olha só Ele deve tá pensando assim Será que O cachorro também pode curtir o carnaval? Será que Ele descobriu que a mulher dele era uma cachorra? As pulgas desse cachorro Deve tá pensando assim Será que existe vida em outros cachorros? As pulgas deve tá As pulgas deve tá perguntando Deve tá se perguntando Esplosão do chão eletrizado pra galera Vem do clima Joga não pra cima